O que é o nosso diretor? 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 A humanidade conhece 20% da capacidade do cérebro, não sabe pra que serve o restante. E muita gente não sabe então, 5%, 10% do cérebro tem feito com eleção mágica. Então, foi nesses últimos tempos que o mundo descobriu muitas coisas de como funciona o cérebro. E a partir do momento que a gente conhecer mais ou menos como funciona o cérebro, as coisas começam a ter mais sentido na vida. Então, vocês conhecem o limão? Gostaria de fazer um exemplo aqui. Só que é preciso que todos participem, relaxem um pouquinho, tá? Pra sentirem a coisa. Que é uma experiência que vale a pena. Então, vocês sempre usam muita imaginação. Imaginem que vocês estão pegando o limão. E digam, apertando o limãozinho, vai apertando, né? Sinta aquela, aquela coisinha espirrando no nariz. Agora pega uma faca e corta esse limão. Pega a metade desse limão, abra um pouquinho e vai espremendo o limão. Vai sentindo o limão. Vai sentindo o limão crescendo na boca, entrando, sempre embaixo da língua. Né? Vai enchendo. Aí pega o outro pedaço de limão. Pega um pouquinho. Vai colocando. Vai sentindo o sabor, a textura, né? Uma coisa gostosa. Vai, vai. Ok. Foi muito rápido. Mas eu acho que, ó... Quem de vocês aqui sentiu a boca salida? Levante a mão. Levante a mão. Quem sentiu, assim, uma coisinha estômago, melhor? Bem estinzeita. E essa é uma das coisas interessantes. Porque, mesmo você falando, fazendo uma brincadeira, que você estava espando no limão imaginário, o cérebro não brincou em serviço. Porque se você falar, boca, saliva, 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 você não consegue salivar. O cérebro não discute com a gente. Se você quiser gritar, posteado na vida, o cérebro vai falar, concorda com você. E se você falar que eu sou muito bom, o cérebro vai ir respondendo da mesma forma. Ele não discute. Ou não discute se o limão é verdadeiro ou imaginário. Ele faz a sua parida. Para alguns casos, ele foi lá. Se você pudesse ver, não dá pra ver. Mas se tivesse um médico analisando, você iria ver que o seu próprio organismo já criou um lugar para receber o limão. Para neutralizar a acidez do limão. Tudo em função de um limão imaginário. Então, a ciência descobriu que, hoje, nós podemos controlar o nosso cérebro. Antigamente, tinha um conceito que era preciso ver para crer. Hoje, não. Hoje, precisa crer para mim. Mudou o conceito. Então, quando eu disser, você pensa, você sente, aí você vem e mata. Então, nós podemos direcionar a mente. Agora, existem certas linguagens que a mente não entende. Eu vou falar uma palavra assim. Olha, eu não quero que ninguém pense num buscadeiro. Alguém conseguiu não colocar a imagem num buscadeiro na mente. Porque o cérebro vai entender que não é pra ver o buscadeiro. Ele precisa ver o buscadeiro e apagar o buscadeiro pra... Tá certo? Então, a palavra não fala o cérebro. Eu não quero que vocês vejam a figura da sua mãe. Mesma coisa. Só que o cara que ele tem mãe, ele não pode ver. Mas, então, é... Então, as meninas falam... Eu não quero ser pobre. O cérebro entende. Eu quero ser pobre. Eu não quero ser pobre. O cérebro entende. Eu quero ser pobre. Então, aí começa a diferenciar. Porque tem gente que não tem sucesso na vida. Tem gente que tem sucesso na vida. O cérebro é simplesmente o comando que lhe dá o cérebro. O cérebro precisa entender que você precisa jogar coisas positivas. Mas eu não quero ser pobre. Eu quero ser rico. Vai pra frente. Eu não quero sofrer. Não. Eu quero viver nisso. Eu quero ser feliz. Então, tudo é questão de importância. Tem uma, 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 uma históriazinha. Um cara que chegou no setor de informação da cidade e perguntou. Um senhor. Como é que é essa cidade? E ele respondeu. E como é que é a cidade que você veio? Ou se dá uma desgraça. Gente fofoqueira. Gente não confiável. É um horror morar naquela cidade. Aí o velhinho falou. Olha, sinto muito. Mas essa cidade aqui também não é muito diferente não. Gente fofoqueira. Tem muito antigo. Aí foi embora. Veio uma outra pessoa. E aí, meu senhor, como é que é essa cidade? Ele perguntou. Como é que é a cidade onde você veio? Oh, cidadezinha boa. Gente amiga. Todo mundo se conhece. Todo mundo se ajuda. Aí ele falou. Não se preocupe. Essa cidade, todo mundo é amiga. Todo mundo se conhece. Você vai se dar muito bem. O ponto é. Não é onde você tá. O que você tem que te imparar. Você é mais feliz, mais feliz. Mas o que você pensa a respeito disso. Esse é o ponto. Então, o que dentro da própria empresa, a gente tem gente que às vezes você encontra que está mais triste e outras pessoas mais felizes. Mas a empresa é a mesma. É só as pessoas que estão de pé. A maneira de pensar é diferente. Agora, tem gente que tem esse tipo de importo, né? E ela tem um lado negativo. Ou pensa do jeito que ela gostaria que fosse pra ela. É aquele caso do médico lá. Explicando. Como algo prejudicou o organismo. Pegou um garmezinho. Um copo de água. Né? Estava aqui ali. O pessoal lá fora da Montes. Ele pegou um copo de água. Pegou um garmezinho. E colocou um copo. O garmezinho que ele está vindo lá. Na garrafa. Na garrafa. Aí ele tirou o garmezinho. E colocou na garrafa. No copo de cachaça. Dois segundos. O vermezinho. Destruiu. Né? Aí ele perguntou para um bêbado lá. E aí, meu senhor. Que experiência você tira disso? Lá. Aquele verde. Aquele verde. Não tem verde. Né? Então, Zé. Nós temos tendência de ver aquilo que nos interessa. Mas esse é um negócio muito perigoso. Né? Porque nem sempre aquilo que nos interessa. É o que interessa para todo mundo. Zé. Vamos pensar, Zé. Gostaria que vocês pensassem em um gato. Imaginem um gato. Um gato da sua infância. Um gato do seu vizinho. Um gato da sua tia. Tá? Eu vou perguntar para alguns como é que é esse gato. Como é que é o gato, Zé? É um gatozinho. Como é que ela é? Uma gato branca. 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 Grande. E sua gato, Zé? É aquela loira? Né? Qual é a sua gato? É? É igual a gato da Zé? É branca? É preta? É preta. E o seu gato? Ou sua gato? Não. É gato. É que é a orelha preta. É a pedagogia. É castanhada. Então tem o gato que muda no negócio. Vocês veem que nem entre nós aqui, os gatos se batem. Tá? Por tudo que às vezes a gente tenta julgar que o nosso gato é mais bonito que o outro. A gente acha que todo gato é branco em bodajã, ou é preto em modo chico, ou com orelha com beira. Então nós precisamos ter esse tipo de coisa, de achar que aquilo que nós achamos, nós não temos que impor a ninguém. Tá? Nós precisamos saber respeitar o gato do outro. Isso é muito importante, saber respeitar a opinião dos outros. Tem várias opiniões que estão a dizer, a nossa mais bonita. Nelda Linguística diz que se você só tem uma opção na vida, você é um autônomo. Porque o robô só faz uma operação. Se você tem duas opções na vida, te dá dúvida. Será que serve esse? Ou será que serve a vida? Ou como um animal? Ou eu ataco? Ou eu fujo? Nós precisamos ter pelo menos três opções na vida. Tem opção de escolha. E isso é muito importante. Então não dá pra gente tentar impor só o nosso pensamento. Às vezes o pensamento do meu companheiro pode ser melhor que o nosso pensamento. Então nós precisamos ter flexibilidade pra poder entender essa lógica. Vou pegar essa caixinha aqui. Quanto vocês acham que vale essa caixinha? Centavos. É? Centavos. Centavos. Quanto vocês acham que vale essa caixa? Vale a duzentos? Vale a duzentos. 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 Porque muitas vezes, essa caixinha somos nós. A pessoa vê você e consegue ver isso aqui. Não sabe nada a seu respeito. De repente você abre e tem um tesouro lá dentro. Né? Aí fala, poxa mesmo, eu pagava mais por isso. E assim a gente, tem muita gente que tem qualidades, tem capacidade, só que não coloca isso pra fora. Tem como essa caixinha, com uma glória valente. Mas se nós não colocamos nada pra fora, continua valendo isso aí. Nada. É como se um navio cheio de ouro e diamante a mil metros de profundidade. Que adianta? Se ninguém tem condições de pegar. Então, essa, essa coisa muito importante pra gente colocar, é que se você tem coisa fora, joga pra fora. Olha a coisa que a gente leva. Olha, eu decida ela pra gente entrar na Ilha, onde a gente leva a Idha. Olha... Eu gostaria de vocês, vamos colocar aqui algumas pessoas que vocês adivinam, líderes. E o nome de alguém líderes aí, o nome dele? Uma pessoa que vocês adivinam, pode ser um líder, pode ser grande, sei lá. Pisa! Você quer que você brancasse? É? Você quer que você brancasse? Não, não, pode ser um outro lugar. Você, o que é natural, é qualquer pessoa, hein? Videl Castro. É? Videl Castro. Videl Castro, Videl Castro. 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 Por que esse pessoal tinha igualidade? Por que vocês podiam pedir ao caso? É com ele? Não. É com ele. O que mais? O que mais? Não tem medo de alunos. É? Não tem medo de alunos. Coração. É? E mais? O que mais é isso? Não tem medo de alunos. É muito medo de alunos. E aí? E aí? É o que mais? Não tem medo de alunos. Não tem medo de alunos. O que mais? Tem uma necessidade dele, ó. Não está perto, né? Não está perto, não é? Bom, esse aqui poderia colocar um monte de coisa, mas existe uma coisa chamada assim, isso leva o sucesso. Uma coisa é conhecimento. Outra coisa é a pessoa ter habilidade. É o fator da atitude. Corajosa. Atitude. Liderança. Habilidade. Política. Habilidade. Sabido. Habilidade. Inteligente. Habilidade. O que eu quero mostrar pra vocês, em qualquer pessoa famosa, muita gente diz, foi um sonho de sucesso na vida, porque eu fiz faculdade e eu estudei. E que vocês verificarem os caras maiores do mundo, não dependendo do curso, da faculdade, para se tornarem grandes. Eles tinham habilidade e atitude. Se conhecimento fosse tão importante, as nossas universidades, onde estão as maiores cabeças tensantes, ali estariam as pessoas mais ricas do mundo. E o que eu quero dizer é um monte de classe média. Muita inteligência, mas dentro da caixinha. Enquanto eu não botar essa inteligência pra fora, aí sim, transforma isso em amplitude, transforma isso em habilidade, aí sim nós vamos ter sucesso. e tudo isso dá um danadinho da mente. Eu vou pedir pra duas pessoas aqui, eu vou pedir pra duas pessoas aqui, eu vou pedir a minha procura aqui pra ver, também ajudar fazendo testes aí, pra ver se funciona, se funciona mais, Chegou. É melhor, é melhor. Ó, eu vou ficar assim, fica assim. Eu vou me levantar, cada um de um lado. Só me levanta e me traz de volta, tá? Controla lá em cima da mão, tá? Mas, olha que eu vou, porque eu vou ter que me concentrar. Vocês vão me levantar. Aí, olha, eu vou fazer um sinalzinho na cabeça, aí vocês diz já pra eles, que eles não estão vendo, aí eles vão me levantar. Tá certo? Mas, espera o que eu quero dizer, já. Tá certo? Então, se eu não disser, o que é isso? Eu preciso da concentração, né? Igual. Tá bom. Bom, agora vamos tentar novamente, tá? Depois eu dou o sinal, vamos tentar desse possível, drive by. O que é que eu senti? É? Obrigado a mandar uma foto aí Não pode Mas o que é que eu vou virar essa experiência aí? Simplesmente Eu tomei minha maneira de pensar Então o sério é uma coisa que Você se programa, você Consegue fazer coisas Ele não gastar o dia todo, não ia conseguir gravar E como é que de repente Uma pessoa com o mesmo peso que eu Ele conseguiu levantar De repente quando consegue Simplesmente mudando a maneira de pensar Então O cérebro Tem últimas facetas Agora De repente a gente Começar a entender Como é que funciona a cidade O cérebro é como Um telefone Você diz que ela 2, 3, 2, 5, 4, 9, 2 Agora se você diz que a 2, 3, 2, 4, 5 E perder o número Você já não tem acesso Ao número que você está querendo E o cérebro E o cérebro também tem uma linguagem específica Para você mandar essa mensagem Uma coisa também Uma coisa também tem uma história Que chegou em casa Rapaz O cansado Todo Deitou no sol táxi Deitou na cama Bom, não estou aí Bom, não estouых Bom, não estouos Descansados Só deixa tudo descansado Mas o filho Não estou aí Vem lá Isso aí Um pouco móve Eu quero dormir E, uh Me deixa Me esquece Tô muito cansado Mas Filho Mãe Pelo amor de Deus O que Mas Dbodho Fui Eu não tenho um minutinho de descanso, não é? Ah, dois minutinhos depois... Menino! Oh, mãe! Não! Aquela garota que você já tá vizinho, que você anda atrás, ela tá aí no bolão. Por quê? Mais do que depressa? Então... Quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente não gosta, a gente sente uma coisa assim, não dá nem vontade de ir, né? Às vezes você tá aqui no trabalho, você tá aí de graça e vai precisar um freio pra você chegar o mais tarde possível. Agora, quando você tá interessado em uma coisa, você vê que ninguém te parou, vem te passando em sinal vermelho, que não querem saber. E o que que muda, então, entre as pessoas? A diferença é entre o ser humano e o animal, que o ser humano tem inteligência e vontade. E a grande diferença entre um humano e o outro humano é a vontade. A vontade faz a diferença. Porque se nós gostamos daquilo que nós estamos fazendo, se nós gostamos do trabalho, aquilo deixa de ser trabalho, passa a ser diversão. Então, tem um ditado que diz assim, que, quer dizer, gosto daquilo que você tá fazendo e nunca mais trabalho. E isso é verdade. Quando você gosta daquilo que você tá fazendo. Porque, às vezes, você tá no trabalho, se entrega uma coisa, ah, não tem tempo, não tem tempo. Aí você fala, olha agora, pô, tem tempo todo o tempo do mundo. Então, esse é o tipo da coisa. Quando a gente vai fazer aquilo que nós gostamos, a gente tem todo o tempo do mundo. Às vezes tem aquela pendenza, aquela coisa desgraçada de fazer, você vai mexendo, né? Mas o jornalzinho que tem a parte do esporte, você tem todo o dia. Não tem tempo pra ver isso aí. Então, vamos ver. Precisamos saber dosar essas coisas, né? De vez de começar a ver as coisas mais gostosas primeiro, e começar a aprender com meus docinhos primeiro. Porque aí, nós vamos aprendendo, sabe? A lidar um pouco mais com a vida e começar a viver feliz. Vamos fazer uma coisinha aqui, pra que vocês estão bastante relaxados. Eu gostaria que vocês, sentados na cadeira, como vocês estão, cruzassem as mãos assim, olhassem as coisas que eles estão, né? E pensem numa coisa bem triste. O que aconteceu com vocês? Uma coisa triste, assim. Olhando pra cima. Pensa numa coisa triste. Tá bom. Eu acho que quem vem de tristeza, tá tranquilo aí. Muito bem. Alguém já conseguiu pensar nessa coisa triste? Agora, vamos fazer assim. Vamos cruzar os braços, baixar a cabeça. E vamos pensar numa coisa bem alegre. Baixa a cabeça. E lembra uma coisa bem alegre. Tá bom. Se você desligar, é difícil a pessoa olhar pra baixo e achar coisa alegre. E é difícil olhar pra cima e ficar triste. Então, pra você ficar triste, você enrola o ombro, baixa a cabeça. Aí você fica um verdadeiro cara fodinho. E não é fácil. Tem gente que acostuma tanto com isso aí que gosta, porque as pessoas começam a ter piedade dele. E ele acaba gostando da coisa e investe o papel numa pessoa triste. Mas o que eu estou dizendo pra vocês é que vocês quiserem se tornarem uma pessoa positiva, se quiserem se tornarem uma pessoa alegre. É só se tornarem um beijo e olhar pra cima. Muda. Nem que você queira. Nem que você queira. Você vê que dica. Nem que você queira, não dá. Então, se você está triste, olha pra cima. Vai montar as estrelas. Né? Mas não fica atravessando a rua e olhar pra cima também, porque, de repente, um carro de atropelha. Né? Já tem um novo licenso. Se vocês encontravam uma criança chorando, falam, olha, o que está acontecendo lá em cima? É passarinho? Ele para de chorar, porque olhando pra cima não tem jeito de cair lá. É mágico. Se ele tem que ver, ele fica perto disso aí. Não tem jeito de funcionar. Então, são pequenas coisas que dá pra gente tornar a vida um pouco pior. E a história do velhinho que morava na Pela Porta? Aí veio um homem da defesa civil e falou, olha, o senhor desocupou a carne. E o rio está aumentando muito o volume da água. E já já vai começar a entrar na sua casa, tirar as coisas. Na sua criação. Vai deixar, meu amigo. Viver a vida toda na beira desse rio. O meu senhor sempre esteve comigo. O que é que não vai ser dessa vez que vai me faltar? Eu vou aqui. Aí passou mais um pouco, a água já estava junto com ele. Aí veio o cara do corpo de bombeiros. Só que sai, sai da casa. É isso, meu amigo. Por fim, Deus. Ele nunca me faltou. O que vai faltar dessa bênção? Mais um pouco, a água já estava no peito do cara. Aí passou um cara de barco. Nossa, você não sai daí ainda? Pula aqui pro barco. Ah! A noção que é forte. Pode deixar que eu me venho. Eu estou com Deus. Eu preciso de mais água. Mais um pouco, ele estava em cima lá, perto da casa, que a casa já estava toda tomada pela água do rio. Aí veio ele gola e jogou a partinha. Pega a partinha ali no doce. É isso, não precisa nada disso. Não deu nem tempo de ele parar. A casa do rio abaixo. O velhinho morreu. E aí chegando lá no céu. Quero falar do Senhor. Olha, se não adivincie alguma coisa dessa acontecer comigo. Eu que passei a vida toda me dedicando a fazer o bem. Falando o bem do nosso Senhor. Em um momento que eu mais preciso, ele me larga aqui na mão. Aí veio Deus perante ele e falou o que ele veio. Aí, caralho, quando começou a enchente, o homem da defesa civil que foi lá. Era ele. Depois, você não veio. Tive um fantasiado com ele. Fui de parqueira. Mandei um helicóptero. E você nada. Entendeu? Então, tem uma coisa que chama... É isso que o velhinho não fez. Não basta acreditar que Deus vai ajudar, se você mesmo não se assustou da vida. Então, às vezes, a gente fica toda hora, Deus me pague, fica transferindo a vida sempre para o outro. Paga você mesmo. Quem de vocês aqui paga o dízimo? 10% do dízimo? 10% do dízimo? Não. Deveria, pelo menos, pagar o dízimo para vocês mesmos. Uma outra poupança, 10%, é o teu dízimo. Não sei o que é. Você não vai fazer igreja, jogue para algum cantinho isso aí. Mas usei. Faça lugar. Deixa com outra coisa. Muita gente faz isso Ação sem desejo Aquela historinha gráfica do cara que está lá Empilhando o tijolo O que você está fazendo aí, moça? Ah, não tinha dinheiro para mim ficar aqui Empilhando o tijolo, estou empilhando o tijolo Aí chegou um outro jatado, um molinho um pouco mais alto E você, moça, o que você está fazendo? Ah, eu estou ganhando o pão de cada dia São um pão surto, são um pão Aí chegou um outro jatado, um brilho do telhado da casa E você, moça? Ah, aqui eu estou construindo uma escola E aqui eu vou estudar os tijos A diferença entre eles É que um tinha um tijolinho fraco Não estava simplesmente trabalhando para matar o tijolo Não estava enviando o pijolo Não estava ganhando o pão de cada dia Churchill diz que Para o mundo se tornar uma desgraça Basta que cada um cumpra com a sua parte O mundo Se cada um cumprir somente a sua parte O mundo vai ser uma desgraça É preciso dar um pouquinho mais Agora, se nós temos Desejo Mais Ação Aí sim Nós temos Mudança É isso que nós somos Desejaram alguma coisa Mas em busca desse ideal Em 1953 Um universitário fez um trabalho de pós-graduação Entrevistou os formandos de uma escola chamada IEA Checando com ele que estava se formando E falou O que é que você vai fazer da vida Somente 3% Daqueles alunos que estavam se formando Naquela sala de universidade Tinham por escrito O que eles iriam fazer Ao sair da escola Em 1973 Eles fizeram novamente essa pesquisa Checando a forma atrás dessas pessoas Que se formaram em 1953 Para ver O que elas tinham feito na vida Uma das coisas mais surpreendentes Essas 3% Que tinham Algo por escrito O que iriam fazer na vida Somando o dinheiro deles Era maior Do que o 87% Vocês veem como é importante A gente traçar Uma meta Que o cérebro Se você falar Ah, eu quero ser rico O que é ser rico O cérebro De repente Um real pra ele é É ser rico Quero ter bastante dinheiro Que tem isso Não Se você quer uma casa Especifique Eu quero Daqui 2 anos Vou fazer uma casa De 100 metros quadrados Daqui 4 anos Vou passar uma casa De 200 Aí vai atrás Desse seu sonho Porque a diferença Entre sonho E meta É que o sonho Não tem data Um dia eu vou fazer Um ano que vem Vou fazer aquele registro Um ano que vem Vou fazer aquele curso O danado de nosso calendário Foi no oitavo dia E de sempre está jogando O oitavo dia Então não tem coisa melhor Começar o ano E traçar a meta O que eu quero Para o 98% E essa meta tem que ser Alguma coisa Que vá nos dar Alguma coisa Na sorte Tem que trazer Alguma mudança Tem que trazer Alguma coisa Que chama-se desafio Você precisa sentir Que você precisa Esforçar Para conseguir isso aí Ele precisa mudar Um pouco a sua vida Ele precisa ser Alcançado Não adianta Traçar uma meta Que você não consegue Atingir Tem que ser Alguma coisa Que você possa Comparar com o outro Que você possa mentir E que tenha Uma data Para o trabalho Isso é meta Isso é buscar Ir atrás Do sonho Aí vocês vão ver A diferença Em relação a muitos Passos da vida Eu não sei porque Essa pessoa ali Ganha o menos que ele E tem muito mais Coisas que ele Qual a diferença Pode ser que Essa pessoa Tenha a meta Eu estava conversando Uma vez Com um amigo Que tocava Cavaquinho Tomava cervejinha Toda a gente ia tomar Uma cervejinha Falei Qual é a sua perspectiva De vida O que você está procurando Ah eu gosto Dessa vida Boêmia O que eu poderia fazer O que você gosta De fazer Com um computador Eu não faço O uso De computador Vai lá E se soube E ele começou a estudar Programas Quatro meses depois Ele foi convidado A ir para a Alemanha Juntar com um Com o governo Vendo um sócio Com a companhia telefônica Cidade verdade E hoje Ele está Nos Estados Unidos E a última vez Que eu conversei Com ele Foi o Marques Depois daquele tempo Toda vez Que eu tomava Uma cerveja Eu ficava Não tinha mais Que sabor Gostoso Dava uma sensação Que cada vez Que eu vivia O gole Que eu tomava Eu ficava Mais longe Da Da minha meta Você vê como Mudou A maneira Dessa pessoa Pensar Porque aí Que começou A ver Que o tempo Que ele estava Gastando Uma cervejinha Era o tempo Que podia estar Melhorando Alguma coisa Mas ele conseguiu Mudar a vida dele E foi Uma questão De Agora Sorte O que é sorte? Sorte Quando Preparação Encontra A oportunidade Se não tivesse Se aperfeiçoando Em informática Alguém poderia Falar assim Se não conhece Alguém Que entende Informática Passaria por ele Porque não Vem dessa sorte Mas como ele estava Estudando informática Conversando com gente Que entendia informática Aí as oportunidades Começam A Porque é É uma coisa Engraçada Para Em física Para dar energia Você precisa Pegar um polo positivo E um polo negativo Para acender a lâmpada No ser humano Engraçado Dois polos Se atraem Se eu gosto De purícias O outro gosta De purícias Nós temos A dignidade Se eu gosto De pudim O outro gosta De pudim Já começamos A falar Se pudim Se alguém gosta De rock O outro gosta De rock Opa Agora de repente O cara gosta De rock O outro gosta De sangue Já não nasce Um gosta De ficar lendo O outro gosta De sair Para dançar A diferença Então Um ser humano O ser milhante Se atrai E como ele estava Ligado Na informática Começa a atrair Gente ligada Na informática Então essa é a lei Da natureza Se eu quero comer banana Não adianta Eu plantar abacaxi Planta abacaxi Desgraçadamente Nasce abacaxi Não nasce banana Quero comer batata Planta chuchu E desgraçado Dá chuchu Em meio da batata Então essa é a lei Se você planta Batata Você colhe batata Se você planta chuchu Você colhe chuchu Se você planta amizade Você colhe amizade Se você planta alegria Você colhe alegria Então se você está colhendo Coisas Que não está muito Não está batendo muito Com aquilo Que você gostaria Ver o que você está contando Porque é difícil Você dar um tapa No cara Esperar que o cara Te dê um beijo Se você dá um abraço Forte Para uma pessoa Com muita emoção A probabilidade dela também Devolver um abraço Para você Mas se você der um soco Ela pode nem te conhecer Mas a reação dela Vai ser a mesma coisa Então se nós não estamos felizes Com coisas que nós temos Precisamos dar uma olhada Para ver O que nós estamos plantando nisso aí Será que nós estamos plantando A coisa certa? Será que nós estamos plantando Abacaxi Querendo por isso Uma coisa para a gente Deixar Eu gostaria de Umas quatro pessoas Aqui De preferência O pessoal de Macacão Para sentar aqui no chão Rapidinho Quatro Rapidinho Vai cortar o cabelo É o que você está vendo Tem que ser quatro Ele ainda está aí Para sentar Eu vou sentar Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Ai 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 Fiz o cheque É O chão foi lavado É Lavado Não vou sentar Ele tem que colocar Cobrado assim Com o pico Ah, vem mais um aqui Vai lá É aí É aí Ué Olha lá E aí 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 Mão bem E quem está levantado Aí É ruim Tem que dobrar perto Tem que dobrar perto É assim não dá Pode ser Não É impossível Não é Não 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 Obrigado. Só vem o bober da cabeça, que não deixa. Isso aí é pra mostrar que, não obstante a gente ser importante, a gente deve dois positivos. Em alguns momentos, não basta ter só o nosso pensamento. Às vezes, é preciso trabalhar em equipe. Poderia fazer isso aqui, você quer fazer com três, com quatro, com cinco, todo mundo ia levantar. Quanto mais gente, ele ia levantar muito mais fácil. E esse é o espírito que, às vezes, o padrinho tem uma ideia, eu tenho uma ideia, mas se nós somarmos a ideia dele com a linha, ao invés de uma ideia, cada um são duas, pode gerar quatro, cinco. Isso é igual rotinha de piada. Quando um começa a contar piada, outro lembra de outro, outro lembra de outro, você passa a noite toda contando piada. Esse é o conceito de ti. É o conceito de a gente, em alguns momentos, ter atitudes individuais, é importante. Mas, na maioria das vezes, o ser humano vive em coletividade. Ele precisa trabalhar em conjunto. Ele precisa trabalhar em equipe. Então, vamos dizer, para resolver uma situação dessa aqui, só os números não resolveriam. Precisavam de outro. ... ... ... ... ... Obrigado. Obrigado. Tem alguma coisa diferente? Tem alguma coisa diferente? Tá. Hum? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Ó. A gente acertou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acertou-se 6 vezes. Ninguém falou nada. E uma vez foi notado. Tá vendo? É assim a natureza humana. Nós não estamos preparados para ver acertos. Nós vemos só erros. Você acerta 100 vezes. Não fez mais uma aplicação. Porque uma vez. O pessoal te crucifica. Então, as vezes quando vocês fazem alguma coisa interessante. E as vezes as pessoas não veem essas coisas. Não vale a pena ficar chateado. Porque isso faz parte da natureza humana. Não vê acerto. Alguns veem. Mas não ficam esperando. O eu a gente vê muito rápido. Agora, enquanto está acertando. Eu já dei de criancinha. Não vou contar a história de uma criança. Minha infância é que são só chorar. É triste. Mas eu aprendi que. Como eu não ganhava brinquedo. Eu fazia meus próprios brinquedos. No Natal, as crianças ganhavam. Não ganhavam. Então, eu fazia isso só. Então, eu aprendi uma coisa que é. Autoreconhecer. Você mesmo dá um presente para você mesmo. Então, as vezes quando eu faço alguma coisa que é muito importante. Que eu achei que foi sensacional. Mas que muito poucas pessoas estão vendo aquilo. Então, eu dou um presente para mim. Eu saio mais cedo. Eu tomo um sorvete. Né? Estou passeando chove. Faço alguma coisa que eu dou de presente para mim. Por aquilo que eu fiz. E que muitos não viam. Parece uma coisa boa. Mas isso ajuda muito. Ou liga para a rádio. Ah, você me oferece essa música com muito amor e garim para ninguém. Né? Ele adora. Você valoriza um pouco essa pessoa. Não fica com essa cara. Larga essa coisa bonita que vem dentro. E joga para fora. E joga para fora. Há uma história que tem. Uma perítica nos Estados Unidos. E o cara recebeu uma herança. Uma mina de ouro. Aí ele foi lá ver. Começou a colocar. Encontrou algumas pedintas de ouro. Voltou para a terra dele. Vendeu tudo direitinho. Comprou equipamentos. E foi para lá. Começou a processar, processar. Trabalhou um ano. Não achei mais nada. Ficou triste. Desacusou da vida. Fui lá no perro velho. Vendeu os equipamentos. Já vendeu as terra também. Porque eu não quero nunca mais ver essa terra. O cara do perro velho. Na hora que foi tirar os equipamentos lá. Ah, vou dar mais uma cavocadinha. Cavocou mais trinta centímetros. Que foi descoberto. Um dos maiores feios de ouro do mundo. Para quem andou um ano. Está voltando. Trinta centímetros. Por isso. Quando vocês acharem que não dá. Vai mais trinta centímetros. Esqueça esse negócio que. Vou tentar uma vez. Tente uma segunda. Tente uma terceira. Se não é a terceira desista. Não tem isso. Tente uma quarta. Tente uma quinta. Enquanto você achar. Que é possível. Tente. Tentando isso. Sempre um pouquinho mais. Sempre tem um caldinho. Eu estava correndo. Fazendo corrida até os quarenta anos. Não corria mais de mil metros. Aí comecei a fazer essa brincadeira de. Sempre um pouquinho mais. Sempre um pouquinho mais. Então partiu de casa. Corria mil metros. Tinha que voltar para casa. Voltar a mil metros. Ao cenário. Não corria mil metros. Mas tinha que voltar para casa. Voltar a mil metros. Cheguei a fazer todos os quarenta anos. Para quem nunca conseguiu passar de mil. Você tem. Agora. Tudo isso tem sacrifícios. Tem que ter vontade. Tem que ter alguma meta. Na vida. Qual? Vocês receberam. Uma cartinha. Do nosso diretor do Tente. Eu acho que ele trouxe a gente. Comentar um pouco. Isso aqui. Ele diz aqui. Nessa carta. Que foi mandado. Que a gente fez. Que noventa e sete. Foi um ano difícil. Difícil. Porém de grandes realizações. Muitas das quais. Não facilmente. Notáveis. Mas. Penso. Que as principais. Essas questões. São o conhecimento. Que adquirimos. Sobre o mercado. E o conhecimento. Que o mercado adquiriu. Sobre a saúde. Sabemos hoje. Que o mercado. É competitivo. Muitas formas. Muitas vezes. De forma. Leal. Mas que também. Existe espaço. Para competitividade. Sadia. Que além do preço justo. É necessário também. Possuir qualidade. Não só do produto. Mas também. Do atendimento. Dos serviços. Do barco. Pegando um gancho. Nessa. Nessa carta. Do nosso terceiro presidente. Eu lembrei. De uma historinha. De um rei. Que já estava. Bastante velho. E tinha dois filhos. E ele estava. Com medo. De ele morrer. E os filhos. Começarem a brigar. Para ver. Quem iria. Iria. Substituir. Então. Ele resolveu. Passar o trono. Ainda. Em vida. E para isso. Ele colocou. Algumas condições. Deu. Para cada um. Dos filhos. Um saco. De sementes. Uma quantidade. Igual. De escravos. E uma quantidade. Igual. De guerra. E disse. Para cada um deles. Aquele processo. Para mim. Uma maior produtividade. Terá comprovado. A capacidade. Para se tornar. O meu sonho. E os filhos. Se mandaram. O primeiro filho. De depressa. Já. Marchou. Para a terra dele. Já. Limpou. Terreno. Começou. O segundo. O povo. Não entendia nada. De terra. Foi procurar. Quem entendia. De terra. Descobriu. Que precisava. Coletar. A amostra. Dos solos. Levar. Para nada. Sabe. Trocar. Calcário. Regir. Os solos. Um ano. Se passou. O outro. Corriu. 200 sacos. E o segundo. Segundo ano. O outro. Mais do que depressa. Começou a plantar. Novamente. O segundo. Já. Com a terra. Já. Preparado. Passou a escolher. A melhor época. O mestre. O antigo. Os exercícios. Aquela ocupação. Aquela coisa toda. Mas se passou. Mais um ano. Não colheou nada. O outro. Colheou mais de 200. O outro. Já tinha 400. E ele. Não tinha nada. No terceiro ano. Esse outro. Corteiro. Corrigido. O solo. Era. Lubado. Perfeito. Plantio. Na hora certa. Feito a irrigação. Na hora certa. Colheou mil santos. E o outro. Colheou mais de 200. O que está em TV para nós? Em um ano de 97. Nenhum acidente. Dependendo do produto. Aumentamos nossa capacidade. E carregamento. Certo? Aumentamos sua capacidade. Mas se ele curou o barco. Vai todo mundo. Há lá o ar. Não tem jeito. E isso aqui é um plato. Nós precisamos remar, se é sentido da Cachoeira ou no fundo, no sentido da Cachoeira. Mas precisamos definir para que damos nós todos. Então precisa ter senso de unidade. É preciso, se a empresa está hoje na função de uma empresa grande, como uma fechagem, uma BR, uma piranga, mas também nós somos pequenas, como muitos, que têm verdade. Então nós estamos no meio. E é uma situação meio ingrata. Você não é nem grande nem pequeno. Você está na coluna do meio. Aí você sofre a pressão dos dois lados. Nós já colocamos algumas coisas que nós queremos. Queremos ser conhecidos como empresa que vende produtos de qualidade. Então qualidade é o ponto que nós estamos concentrando muita atenção no sonho. Nós temos como meta atingir em 96 vendemos 457 milhões de litros. Em 97, 452. A nossa meta para este ano é o mínimo de 513. 511. Ou seja, pelo menos o mínimo de 13% do volume em relação aos anos anteriores. com uma meta que eu diria totalmente possível de se construir. E é importante nesse trabalho que todos estejam empenhados. O que a empresa está querendo com isso é mostrar. Nós somos uma empresa ágil e dinâmica. Sabemos que o nosso diretor-presidente sabe que existem algumas falhas que nós precisamos melhorar. Mas se nós vemos o passado, já melhoramos muito. E nós vamos melhorar cada vez mais. Mas é preciso que cada um dê a sua cota de participação. Fazendo com que as coisas corram no sentido mais ágil. E já que nós não temos preço competitivo para brigados pequenos que fazem algumas coisas, como sonegação, não podemos fazer. E não temos um capital de menoresamento. Então nós temos que ser eficientes, eficazes. Temos que ter criatividade. E isso eu acredito. É um time que nós temos. Nós podemos fazer um trabalho muito bonito. É uma empresa jovem. Os mais antigos aqui devem ter 3, 4 anos. Eu tenho um ano e pouco de empresa. Engatinhando dentro da empresa. E muitos dos funcionários têm na faixa de um ano com um ano e meio. Então é uma empresa muito nova. Se analisar, o cara já cresceu muito. Mas nós chegamos no estado e nós não podemos parar mais. Ou nós vamos ou vamos. Não tem jeito de recuar mais. Por isso que é muito importante que cada um de vocês tenha a sua parcela de profissão. Mas não simplesmente estou fazendo a minha parte. Não. Vai treinando um pouco mais. Vai jogando um pouquinho mais para frente. Eu sempre digo. Esforça um pouquinho mais. Se você conhece o seu trabalho. Começa a aprender o trabalho do outro. Se não for bom. Se você não for acometado dentro da surpresa. E ninguém vê esse potencial que você tem dentro dessa caixinha. Se você não conseguir mostrar esse tesouro que você é. Vai ser interessante para você. Alguém vai ver isso aqui. Porque eu curto sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Se você está preparado. Pode ser você o próximo. Pode ser você aproveitado na própria empresa. A outra empresa não será. Mas o importante é que vocês sintam. E tenham na cabeça que dá certo para fazer alguma coisinha. Bom gente. Eu espero ter podido transmitir alguma coisinha. Só para finalizar vou contar mais uma historinha. Dizem que um grupo de jovens deu algum problema no mundo. E eles ficaram presos numa carreira. E viviam numa tremenda escuridão. E não sabiam de nada o que aconteceu. Um grupo de jovens achavam que devia existir alguma coisa melhor do que a escuridão. E eles formaram uma expedição e partiram. E nessa viagem deles encontraram animais pra rios. Se machucaram, atravessaram rios. Se machucaram, se cortaram nas pedras. Sete dias de viagem. Sete dias e sete noites. E de repente eles veem ao longe uma pontinha de luz. Que é a chamada da boca da caverna. E eles foram em direção a essa luz. E de repente encontraram um mundo maravilhoso. Árvores, pássaros, frutas, águas cristalinas. E eles mais do que, como que, inibriados, voltaram mais do que depressa. Pra contar, para os seus familiares, a grande passanha e a descoberta. Mais sete dias de viagem. Mais sete noites, tentando o bicho, aquela coisa boa. Chegaram todos maldravilhos, esfarrapados. Mas todos extasiados pela coisa que eles tinham visto e que nunca tinham visto. E nem sabiam que existiam. E todos querendo falar ao mesmo tempo. E aquela coisa boa. Aí aquele grupo de velhos olhou pra eles e falou. Estão loucos. Ficaram loucos. Eles morreram. E na nossa trigo, não tem espaço para a luz. A tradição diz que o louco tem que morrer. E mataram todos os jovens. A moral da história é que, mesmo matando esses jovens, isso não quer dizer que sete dias, sete noites de viagem não existem. Muito bem. Obrigado. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz.